A galera tá lá no quarto agora, tendo uma DR, né, uma conversinha entre eles, a galera falou que, ó, o que que é seu pingente aí? Meu pingente só falou que parecia dois ovos, velho, não é dois ovos não, é duas luvas, calma aí, gente, tá vendo ovo em todo lugar. Mas, enfim, a galera tá agora lá no quarto, no... no quarto fundo do mar, e tão conversando sobre o game, cara, e sobre o discurso da Domitila, cara, o discurso desnecessário da Domitila, e até o próprio Fred Nicasio, velho, disse que foi desnecessário, porque ela quis dizer uma coisa e passou outra, passou com que ela tava desesperada, querendo literalmente abater o quanto antes possível o Gabriel, velho, e pelo menos eu não gosto desse tipo de jogo, e concordo que metade da galera não gostou, porque a Domitila, deixa eu dar uma atualizada aqui na porcentagem, né, dos eliminados, só pra passar antes, né, da gente ver o vídeo, Domitila desceu, tava com 29, foi pra 28, Gabriel subiu de 61 para 62, e Cesar Black 10%. 4.300 votos, continuem votando lá na comunidade, em uma hora já estamos com 4.300 votos, continuem votando pra gente ter uma noção de quanto a galera vai sair, e as nossas enquetes aqui batem quase calibradamente em cima. Vamos pra mais um vídeo, gente? Se liga nessa. Precisa ser assim? Acho que você tem que ser assim. São as palavras que você usou. Mas aqui nesse momento a gente não tá dizendo que você deve... Não, não, tá me protegendo. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É porque a gente sabe ler o que... Isso aí deu o que eu quis dizer. Entendeu o que você quis dizer, não o que você falou. Exato. Entre o que você falou e entre o que você quis dizer tem um abismo enorme. E até o que você não conseguiu... Então, cara, é isso. É isso, mano. Fred Nicasio, mano, o cara passou um pano monstruoso, mas ele decifrou o que a gente... O que eu tinha falado aqui. O que Domitila falou no ao vivo foi horrível. Não sei o que ela quis dizer. Não tô dentro da casa, não sei como é que tá a situação ali 24 horas, mano. Todas as conversas deles. Eu não pego, velho. Nem a Globoplay, nem quem fica 24 horas assistindo todas as câmeras pegam. Porque, meu, o que a Domitila falou... Não, meu amigo, isso não pode, mano. Isso não pode. Isso não pode ser feio pra cacete, velho. Ficou feio. Eu achei feio. Eu não sei vocês, eu vi uma galera falando que foi necessário e tal. Não sei, mano. Não sei. Quero saber a opinião de vocês. Comenta aí. Volto mais tarde com mais vídeo. É nóis.